Técnica de Conselho de Ética de São Paulo. Técnica de Conselho de Ética de São Paulo. É porque as câmaras técnicas, como a nossa vice-presidente mesmo falou, elas, na verdade, são pouquíssimas pessoas que participam. Resumem sempre as mesmas. Então, será que mais uma câmara técnica não vai sobrecarregar mais a gente? A gente não poderia ver isso. É o seguinte, a câmara técnica, que eu já coloquei com os conselheiros, a gente precisa fazer uma adequação para a gente muito perto à mudança na legislação. Então, nos últimos dois anos da presidenta Dilma, ela foi fazendo uma grande revolução branca na administração pública. Não editou a lei da transparência, editou a lei de combate à corrupção, editou a lei do combate ao crime organizado, uma série de mudanças em termos de leis, leis de característica e legacionais. Então, essa parte da câmara ética, eu acho que é o doutor Krumm conveniente e independente para a realização do regimento interno. E também, nós precisamos tratar o regimento interno, já coloquei aqui no desenho com a lei com alguns senhores, o programa de impedimento, o programa de inspecção, o programa de conflito de interesse. Então, por exemplo, um cidadão que fez um projeto de meio ambiente, projeto de arquitetura, licenciamento ambiental, ele não pode vir aqui no conselho e lançar um projeto dele. E também ele não pode, se ele trabalhar nessa empresa, ele tem que preparar um empreendimento do lote. Então, a técnica é bastante ética, é bastante carboca. Eu acho que é exatamente, pensando nisso, pessoas que estejam envolvidas em empresas, de licenciamento ambiental, exatamente, que não participem... Aquele projeto não pode vir aqui. Que se declarem que não possam... Declarar o regimento, mas que não possam... Eu acho que o conflito independente da revisão... E a próxima fechamento da luta... Eu, se eu ouvir a câmara de ética, poderia também tratar de um problema de conflito de interesse que não se vê, não... Analisar todas essas questões que eu fiz. Eu já tinha conflito com luta, não... Essa é a câmara de ética, não... Eu sou favorável, não... E vejo como oportuna a proposta. Bom, a câmara, então... Não, eu vou colocar em votação. Eu vou colocar em votação e as pessoas... O que a gente cria, né? Então, as pessoas que querem não se votar. Colocar em votação, eu acho que... Quem não for favorável... Quem se abstém... Eu acho que talvez ele esteja com um problema. Ah! Vai precisar fazer agora, o próximo passo é fazer a composição. Isso, isso aí tem que ser. Eu? Será que o cabo não está trocado? Acho que... Invertido o cabo não... É, não importa, né? Eu não acredito que a entrada e a saída... Entendi. É, tá para a facção. É, tá para a facção. É, tá para a facção.